E aí pessoal, cansado de vocês ficarem sem saber quando eu posto um vídeo? Bora lá então pessoal, entre aqui na Play Store, inscreva-se no sininho e baixe esse aplicativo de sininho e notificação do YouTube. Após abrir ele, vocês vão estar clicando nessa TVzinha aqui em cima, digite Dragon Sproul, clique no meu canal e após isso ative as notificações do sininho. E ficará assim a sua tela de início. E pronto, a notificação apareceu aqui em cima.